Estamos de volta com Talentos e Negócios. Eu continuo conversando com o Rafael, que é um campeão, um talento aqui da nossa terra. Agora a gente estava conversando, né, Rafael? E estou sabendo que o Rafael é campeão por 14 anos consecutivos em mais de várias modalidades, mas Muay Thai e Kung Fu que você participou, não é isso? Desde 2002 eu já sou competidor, principalmente nas competições realizadas em Valadares e em outras cidades. E assim, eu sou campeão em Vico desde então, desde 2002. A minha categoria Sandá, antigamente era conhecida como Sanchou, né? Porque eu praticava o Sanchou também, mas hoje é mais conhecido aí como Sandá, que é a parte competitiva de luta do Kung Fu. E também, assim, sempre ganhei todos os combates. Na verdade, até hoje, todas as lutas que eu lutei, só apenas duas que eu ganhei por pontuação, o resto foi tudo por nocaute. A maioria foi em primeiro round. Tem muitos, né, cara? Nem dá para trazer todos. Mas o nosso, assim, o de mais relevância, né, é o sul-americano, que na oportunidade eu estive disputando na categoria Formas de Kung Fu, que é uma competição de demonstração, onde que eu estive disputando com os melhores, não só do Brasil, como fora do Brasil. Então eu ganhei de lutadores da Liga da União Nacional de Kung Fu, da Liga Brasileira de Kung Fu de São Paulo, do Rio. Eu disputei contra mestres de alto nível do Chile, da Argentina, e todos, assim, eu ganhei deles. Então, assim, graças a Deus, continuo aí disputando várias competições. Já fui classificado para vários mundiais aí fora do Brasil, para estar competindo. Esse ano passado mesmo, a nossa equipe foi classificada, né, que é a SN Team, que eu faço parte do Instituto Disciplinar de Artes Marciais, meu mestre é o Sanchires Nogueira. E nós só temos uma atleta feminina, a qual foi até campeã internacional e mundial de Muay Thai na Argentina. E eu não fui por motivos mesmo de patrocínio, não tem, né, mas graças a Deus, sim, até hoje, não tem ninguém ainda para me vencer ainda não, graças a Deus. Agora, o que isso representa para você? Ó, representa para mim a realização de um sonho, né, de, na verdade, nunca achar que eu sou melhor contra outras pessoas, mas achar que eu sou melhor para mim mesmo. Eu acho que o maior objetivo na vida não é vencer as pessoas, é vencer a si próprio. É a cada dia as próprias limitações. Então, assim, se um dia eu acho que eu sou bom, no outro dia eu acho que eu posso ser ainda melhor. Então, as competições, na verdade, elas servem para saber o seu nível de conhecimento. Na verdade, a gente nunca vai com o foco de vou ganhar. O ganhar é a consequência daquilo que você faz no dia a dia. A lá você só vai colher os frutos do que você plantou durante o dia a dia, durante os meses, durante os anos, treinando. Então, assim, para mim é isso. Agora, Rafael, você tem vontade de compartilhar todo esse seu conhecimento com outras pessoas? Você já participou alguma vez de algum projeto de incentivo às artes marciais? Sim, exatamente. Eu não só participei, como ainda tenho sonho de fazer vários outros projetos, né, porque o Senhor deixa claro que todos os bons talentos pertencem ao Senhor e que devem ser compartilhados, não ocultados. Então, assim, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, eu tenho prazer de incentivar, de trabalhar. Então, eu já fiz vários projetos por minha conta mesmo, com várias pessoas na minha comunidade. Já tive projetos na escola Polivalente, na quadra do Pina, em vários lugares com crianças carentes, né, crianças de risco também, né, aí no mundo que a gente está vivendo. Então, assim, foi um momento muito gratificante pra mim, trabalhar com essas crianças. Você recebeu algum incentivo? Nunca tive apoio de ninguém, de nenhuma, de prefeitura, de vereador, de nada disso. Porque, às vezes, até mesmo quando alguém chegava a comentar de alguma política, na verdade, era mais questão de politicagem. Não tinha aquele interesse de ajudar mesmo, realmente, a comunidade. Então, assim, eu preferia que nem, então, é, fizesse parte. Eu quero, assim, se um dia da manhã eu for mexer com alguma coisa, pra ajudar alguém, que as pessoas venham ajudar, porque gostam, que acham importante. E aí, o futuro nosso são as crianças. Então, se as pessoas não trabalhar a base, não adianta querer trabalhar a parte de cima. Com certeza. E como que você vê o incentivo ao esporte aqui em Caratim? Felizmente, eu vejo, é uma pena, porque eu vejo atletas de várias modalidades, nas artes marciais, eu conheço diversos talentos em Caratim, que nunca foi oportunizado. Hoje, tem alguns incentivos? Tem, sim. Mas ainda é muito pouco pela quantidade de atletas que Caratim tem. É, eu acho que o mais importante é deixar claro pras pessoas o seguinte, que o dom mais precioso que Deus nos deu foi a vida, né? E cabe a nós cuidar dela de maneira sábia. Então, o esporte, ele tem que vir na sua vida, não com motivo de estética, mas de vir com o intuito de te transformar, disciplinar, fazer você ser uma pessoa melhor. Eu vejo esporte como isso. Eu acho que as pessoas também deveriam ver como isso. Hoje em dia, é muito fácil um pai, uma mãe, incentivar um filho aí, dando ele uma tecnologia nova, que lançou um tablet, um computador, e tá perdendo essa essência. Talvez se eles começassem a incentivar, como antigamente as crianças terem um contato maior com o esporte, com a vida, com a natureza, talvez o nosso mundo não estaria sofrendo como está sofrendo hoje. Tá certo. Rafael, muito obrigada aqui por esse bate-papo tão gostoso, tão instrutivo aqui no Talento, esse negócio. Eu que agradeço. E o mais, assim, quem quiser saber mais sobre mim, quiser conversar comigo, tem meu número também de telefone, um WhatsApp, né, posso estar deixando aqui, é o 9120-3380, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar passando melhores instruções, explicar mais, falar sobre mim também, das outras coisas. Tem a minha rede social também, o Facebook, Rafael Elias, tem o Instagram também, Rafael Elias Team, pode seguir lá a gente, tem muita coisa sobre mim, muita coisa do que eu faço, né, E no mais, é isso. Agradeço aí a todos que estão junto comigo aí sempre, muitas pessoas que já me incentivaram também, né, meu mestre, Sanchiris Nogueira, e o meu grande amigo também, o Júnior também, o coordenador Júnior da Educação Física, e grandes outros nomes, o Diego, do Estúdio Fox Fitness, que tem me ajudado também, muito incentivado. Então, é isso. Ah, ok, então, Rafael, muito obrigada mais uma vez, sucesso para você aí na sua carreira. Muito obrigado, agradeço. Talentos e Negócios vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informações para você por aqui. Música 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 Música